Olá, sou o Cadu, gestor do suporte da Solazer e vou mostrar como integrar os dados da concessionária à sua usina na plataforma da Solazer. Então, você seleciona a usina, abre a página e vem aqui na opção configurações. Depois, você seleciona a opção editar unidade. Aqui nessa opção selecionada, você vai digitar os dados da concessionária, vai escolher o nome da concessionária, o código da unidade consumidora, você vai preencher aqui, lembrando que esse dado você vai encontrar lá na fatura da concessionária. Se for, por acaso, a unidade geradora, você vai deixar aqui o nome da usina como está cadastrado. Se por acaso for uma unidade beneficiária, você faz esse cadastro à parte, mas também preenche da mesma forma. Mas se for a geradora, coloca aqui o mesmo nome da usina, seleciona aqui o grupo da fatura, se é o grupo A ou o grupo B, o tipo do cliente, se ele é comercial, residencial, a modalidade tarifária e depois é só salvar. Você já integrou os dados da concessionária na plataforma da Sola Z.